Pedro Duque também é uma figura de suma importância no desenvolvimento político de Conquista. É bom que a gente sempre frise essas posições, porque a Vitória da Conquista sempre foi uma cidade cuja política não foi feita exclusivamente por doutores, e sim por toda a comunidade. Esse cidadão Pedro Duque era um sapateiro conhecido de Conquista, mas muito envolvido com a política. E aí, então, ele fazia parte do PSB. Em Vitória da Conquista, num grande comício na Praça Barão do Rio Branco, participavam desse comício figuras ilustres de Vitória da Conquista, sob o aspecto financeiro, político e intelectual. Dentre esses, doutor Hugo de Castro Lima. E aí o senhor Vieira Lima, que era o presidente do PSB na Bahia, no seu discurso, início já do comício, já que ele era uma figura ilustre, ele disse, Olha, o PSB é um partido eclético. É um partido que não faz distinção de ninguém. É um partido que, ao mesmo tempo que tem Hugo de Castro Lima, considerado um médico lente da Bahia, tem também um Lambissola aqui do meu lado, que é o nosso querido amigo Pedro Duque. No que Pedro Duque foi, pegou o microfone e disse, Lambissola é a puta que lhe pariu, doutor. E o comício de Vitória da Conquista do PSB, naquela época, acabou aí. Esse é o nosso querido Pedro Duque.